Salve galera, pra quem não conhece, esse é o templo da LBV, olha o nome ali ó Legião da Boa Vontade, antes era Legião Brasileira da Boa Vontade, eu acho que era isso né O famoso José de Paiva Neto, tinha uns programas aos domingos de manhã, quando eu era moleque lá no Piauí Eu lembro, não sei, aliás, hoje deve ter, hoje é que tem né, programa internet, rádio, TV né E a LBV pessoal, fica aqui em Brasília né, aqui atrás dessas árvores é o cemitério Campo da Esperança, o maior aqui de Brasília Nós temos a LBV, e aqui é o setor médico, hospitalar sul, e aqui ó, como fica próximo ao cemitério, amanhã é dia de finados Essas barreiras da polícia aqui, já é pra controlar o trânsito amanhã Eu dei uma passada por aqui e vim num velório ou visita ruim de fazer né, mas é uma questão social, a gente precisa, humana na verdade né, a gente precisa fazer Aqui fica localizado na Asa Sul, área nobre de Brasília né, e o cemitério se estende por aqui ó Que é muito grande, agora eu peguei o carro e fui até o final E eu parei aqui pra fazer esse vídeo, porque um dia desse aí, um inscrito no canal Teve um inscrito no canal que pediu que se eu passasse por aqui, fizesse o vídeo, eu não vou recordar o nome dele, mas Eu prometi que quando passasse, iria fazer, tá feito né Aí na sua tela, o templo da LBV, Legião da Boa Vontade Inclusive eu fiz um curso de informática aqui pessoal, no meados dos anos 90 Meu primeiro contato com o computador foi num curso aí A gente fez uma atividade aqui, tem um cristal aqui no centro E tem um tipo um caracol, um círculo, é um negócio bem interessante Deu um clique na internet que vocês vão me encontrar Esse é o canal Edilio Andrade fazendo rasta aqui pelo centro de Brasília né E se você vai viajar de carro pro Nordeste e não sabe montar o seu roteiro Me chama no e-mail edilio.andrade.com que a gente pensa juntos na melhor rota Roteiro com relação de cidade, distância, tipo de estrutura que você encontra em cada um Se tem estrutura pra comer, abastecer, dormir Eu decifro isso tudo e lhe entrega o mastigado, fechou? Canal Edilio Andrade, tamo junto